Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, o deputado Valdir Cobalchini criticou a decisão do juiz federal Marcelo Kras Borges de fazer valer em Santa Catarina o que determina a Lei da Mata Atlântica, de 2006, em vez dos dispositivos do Código Florestal Brasileiro, de 2012. A sentença proibia a homologação do Cadastro Ambiental Rural em propriedade que estivesse inserida no bioma Mata Atlântica, o que compreende grande parcela do Estado. Segundo o deputado Cobalchini, tal medida prejudicaria muito a agricultura e a pecuária em Santa Catarina, atingindo sobretudo a produção familiar. Ele também destacou que o Estado é líder na produção de carne suína e vice-líder na produção de carne de aves. Aproximadamente 7 mil famílias têm aviários e vivem exclusivamente da atividade, empregando número expressivo de trabalhadores. Após a decisão inicial do juiz Borges, uma liminar expedida pelo desembargador Victor Luiz dos Santos Laos suspendeu a sentença. Apesar de comemorar vitória para a agricultura catarinense, Cobalchini salientou que é preciso continuar vigilante quanto às ações do Poder Judiciário. Não podemos continuar com esta dinâmica em que decisões de gabinete desconectadas da vida real gere tantos transtornos e problemas para o povo de Santa Catarina. Apesar de comemorar vitória para o povo de Santa Catarina.